O conceito da coleção, ela vem com um conceito muito tropical, inspirado em Cuba, com muitas rosas, muitos azuis. E essa energia, essa alegria, esse tropicalismo, essa coisa caliente, é o que inspirou a Kaidu em trazer essa moda para o nosso cliente. Tem coisa mais fofa do que esse vestido? Mais fofa do que o vestido, só o preço do vestido, gente, não tem por que não ter. Uma coisa linda, clássico, um vestido ótimo para usar no verão, numa noite quente, para sair à noite, para sair de dia. Esquentou um pouquinho, coloca uma sandalinha, esfriou um pouquinho, pode colocar um tênisinho, uma jaquetinha, fica lindo! Outro tema também que nós trabalhamos na coleção foi o tema festival, que está super em alta. Também muito pesquisado lá fora, nos principais festivais que vêm desde os anos 70, Woodstock, enfim. E agora a gente também tem muita inspiração nos festivais de Coachella. Os principais festivais aqui também do Brasil, a gente tem vários, né? É uma tendência que vem crescendo cada vez mais e a inspiração vem com muita mandala, com muita cor, muito pink, muito alegre e muita música, principalmente. Estou muito feliz com a coleção da Caidu, está linda demais. Eles pesquisaram tudo, foram atrás de referências como os festivais de músicas, que sempre são super agitados e leves, divertidos. Vem pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, Edu!